E aí manos, beleza? Aqui é o Pató, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu tava colocando o boneco aí Mais um vídeo de Rocket League de Rumble, sim jovens, faz tempo que eu não tô agora conseguindo aqui no canal Mas eu não esqueço desse troco, ah, eu não sabia que ninguém tinha vindo, mano Pera aí, deixa eu ajeitar aqui, pegar esse turbete, vamos ajeitar o carro agora pra... é agora Bang! Já começamos esse vídeo como? Socau pro gol, maluco! Eu vivo ano de longe, eu saio me preparando pra aquela hora que eu fosse chegar e comer aquela... olha só Que paulada, jovens! Muito bem-vindos a mais um vídeo, se você gosta de Rocket League, já deixa o seu like Tem muita gente que vem aqui no canal só pelo Rocket League até hoje, né? Desde aquele comecinho lá Eu fui um dos primeiros a trazer esse jogolinho maravilhoso Ai, caraca, caraca, gente Pera, não, ainda existe, pera Ah, não, ainda dá Ah, rapaz! Eu dei azaia porque todo mundo tava com item ao mesmo tempo, mano O cara mandou o turbo, a bola tá pra... Ei, tira a bola daí, malandro! E, ó, tem muita gente que até hoje vem aqui no canal só por causa do Rocket League, né? Então é um conteúdo realmente aí que eu gosto muito de trazer pra vocês Além de ser um jogo extremamente... Amigo, você não deve fazer errado não, né? Ah, tá, por um segundo eu gelei e tomou uma bicuda pro gol, malucão! O bagulho atacou, hoje em dia tá daquele jeito, hein, rapaz O maluco pegou, foi levando, levou uma bicuda pro gol, ó que beleza O cara chutou o cara, o outro com a bola e tudo Enfim, mano, então tô muito feliz aí de continuar trazendo esse conteúdo com uma certa frequência aí no canal O jogo tá sempre aqui, né? Eu tô sempre jogando ele Eu tava esses dias assistindo o campeonato, velho É uma coisa incrível, né, mano? Ah! Ah não, 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 não Pera, 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 vamos pro gol Vamos pro gol, vamos pro gol, vamos pro gol Boa, torneiro Ah, rapaz! Ainda bem que eu fui pro gol, velho, eu sabia que ia... É! Eu milho, eu empurro, eu faço gol, maluco Eu sou um jogadores muito completo mesmo, rapaz Tô jogando bem, tô jogando bem Queria ter jogado mais do que eu to esjordando, sabia? Eu fico assistindo o campeonato, mano, é uma coisa incrível, velho Sério, os caras jogam demais Mas é engraçado, né, eles jogam mais safe do que bonito, mano Isso é muito louco, assim, tá ligado? Como a vitória é um bagulho mais importante ali Os caras não ficam metendo os aeros loucos e tal, tá ligado? O jogo é muito safe, mano E é muito lindo também, né Tem hora que o talento individual de cada um dos caras Nossa, golaço Golaço Foi golaço mesmo Olha, eu tava tentando me antecipar ali Mas o maluco passou reto, mandou Ele mandou o Hulk na hora certinha Se ele anda mais um segundinho pra frente O Hulk já ia ter morrido, entendeu? Bom, vamos lá, eu tô chegando primeiro nessa bola aqui, mano Ah, garoto Ele vai pegar o turbo, então vamos dar a volta por aqui Vamos pegar esse aqui, ó Ajeitei, bati no espaço, vambora Vambora, só posicionar Boa, garoto Ah não, errei, caceta Ah, golaço, mano O Liporaceu decidiu brilhar, rapaz Que porcaria Pior que a culpa foi minha Deixa eu mandar um sorry Porque, na real, eu tirei mal ali Eu ajeitei pro meio Devia ter focado mais em jogar a bola pro campo dos caras Do que necessariamente centralizar ela Foi a minha intenção Mas eu errei, né, mano Vamos nos concentrar Tá os três alinhados A pé nessa bola aqui Um deles saiu Agora é a hora aqui, ó Hum, boa, garoto Bola mais pro campo dos caras Que pro nosso Pera aí Turbete garantido Ah não Puta vida, mano Bang Consegui salvar, velho O cara tava com o turbete ali Eu mandei o turbete no cara com o espinho Que colou na bola Quase que eu fiz mais os Bolaço Pô, garoto Nossa, fiquei travado ali, mano Não sabia o que fazer, velho Chega uma hora que você começa a ficar perdidão em campo, né Olha eu ali, ó Olha eu, olha eu Parece um peão, maluco Mas foi bom Foi um belo Deu um golo Ó, vambora Estamos indo bem 4x2, velho 4x2 numa Rumble assim É difícil, não Pra cara alto, mano Pra cara alto, pra Rumble Quer dizer, né Rumble dá pra fazer muito mais Mas é que É seguro, né A partida tá Até, vamos dizer, que injusta Ai, meu Deus do céu Eu pensei que era o O desentupidor Eu buguei Eu buguei por um segundinho Mas vambora A bola é nossa Tá indo lá pro meio Alguém cruza Alguém cruza Vai, vai, vai Ah, garoto Eu tô com socão, hein, mano Olha, essa bola é muito Era muito Era muito Ai, errei, mano Deve ter passado um pouquinho mais, mano Eita Não Que ódio desse desentupidor, velho O negócio é muito bom, mano É muito difícil Não tem nem o que fazer Quando a bola é assim Tava tentando posicionar ali, ó Não esperei que o cara fosse puxar Então tudo bem 4x3 A partida está muito boa Tem chance dos caras virarem Eles devem estar lá como Chorando ali as pitangas Vambora Rapaz Rapaz Gui, você não poderia ter ficado parado não, meu querido Dá uma bola no ar É agora aqui, ó Ferrou No Gelei aqui até o coração, rapaz Ah, não, velho Outro desentupidor Os caras já pegam essa porcaria O meu time não pegou uma vez, mano Ai, cacete Vai lá Vai me ajudar Vai me ajudar Ah, ela tava meio que pro ar, velho Eu não vi que ela tava alta Essa bola, mano Vamos se posicionar de novo aqui, mano Pera aí Ah, deu um paulão Mas não foi, velho Ai, caceta Caceta Boa Belo soco Belo soco Essa é boa Essa é das boas Ela vai bater aqui na parede Aqui, agora Aqui, ó Bang Ah, que golaço Uma louca Você tá louco, mano Olha esse toquinho Que calculated Ó, 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 ó Ah, vai tirando, moleque 5x3 A gente fica mais garantido aí, né Um minuto de jogo ainda Eu preciso puxar nessa bola Vamos nessa, ó Bela paulada Vamos pra esse lado aqui agora Pega esse turbo aqui Beleza Tamo recarregado Tem que tomar cuidado agora Pra tirar essa bola Eu vou meio que na direção do gol aqui Saiu Vamos de carnado Ah Toda hora os caras Tão com o item certo Na posição certa, mano O meu brother ali Puxou o negócio Ah, olha que ódio Olha, meu brother Parou a bola pra ele Com o equipador, mano Caraca Não é possível Não é possível Vambora 5x4 Faltando um minuto, velho Até pediu desculpa Tudo bem, guia A gente perdoa Tudo tranquilo Acontece mesmo O jogo é assim Na hora Boa Tiramos 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 Calma Antes de usar meu espinho Eu preciso pegar o turbete aqui Beleza Vambora Calmou Aqui, agora é assim Ah Mas é sempre assim, velho Pega esse espinho Alguém bate em mim Nossa Mas que raiva Consegui jogar pra direção do gol Minha Nossa Nossa Senhora Errei Ah, alguém chegou Pua, garoto Se enrolou com o gancho Rapaz Bela time De maga Mandou bem Olha Que caguez Que caguez Que caguez Que partida linda Já vai deixando seu like Se você gostou Porque eu acho que não vai Poder empate Não, acho que vai acabar Tem 10 segundos Pra aparecer um item Que é o que pode virar o jogo Beleza Jogamos pra aquela lateral Ali Vamos posicionar aqui Sem pressa Sem pressa Não tô com pressa Agora eu tô Vambora Tamo com o turbete A bola tá no meio Saiu Eu tô com o desentupidor Dá pra mandar mais um Dá pra mandar aquele final Assim, ó BEM O cara segurou O cara segurou no espinho É incrível Os caras pegaram toda hora O item certo No momento certo Toda hora Toda hora O item certo No momento certo É incrível É incrível Ih, eu falei que ia acabar Botei ziki em 3 segundos Se os caras fizeram isso aqui Eu ia ficar triste Para cacete É um toque, né mano É um toque Eu fiquei no gol Oh, beleza Pera aí Então vamos pegar esse turno Ó, o gui parado Não, gui parado Não, gui Bate me MVP 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 Garoto Deixa aqui a bundinha no chão Assim, ó Uh Uh Aí, peidinho 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 Pum Gostou? Deixa o seu like Tamo junto Espero vocês numa próxima Valeu por terem assistido É nóis Um beijo Fui